Música Do meito lugar ou não choro a mar Já to do rexure já ou não be a mar Música Música Olá, YouTube! Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Hoje é um pouco mais popular. Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? 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 Então, você precisa de novo pra ela e alguma coisa? Ou seja, ela é alguma coisa? Então, você precisa de novo pra ela e alguma coisa? tudo bem? Então, tudo bem? Temos que você está fazendo uma parte da handsa-se. Você está fazendo uma parte da direita do um comportamento. Então, você está fazendo um tom, Então, vamos fazer isso aqui. eu vou espolarmente ir právando 0-0 ou 0-0 0-0 então eu vou falar sobre elas 0-0 Então eu vou seguir enquanto O outro nos temos antes, também o clearly e eu vamos fazer uma parte Então, esse é o Guitaregatio Mon Para o que você não gostou, por favor, se inscreve no canal Se inscreve no canal, se inscreve no canal, se inscreve no canal, se inscreve no canal Até então, tchau